E aí, mano, começou! Caralho, caralho, será? Esse mapa beautiful, esse mapa beautiful que vai fazer a gente passar tanta raiva no mundo aí. Olha só, se já não começou aí, eu já tô com o cara certo. Eu tava arrumando o bagulho da gravação aqui, não peguei. Bololo, ha, 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 ha. Ó, galera, é o seguinte, tamo aí de eco no meu vídeo, o pessoal dá like aí, depois fala lá no canal pra dar um like. Você que tá no meu canal, é nóis, vamos, filhão. Ó, algum de mal, Drizzy, vai com o martelão, show. É, eu vou com o martelão na defesa aqui, peraí. Ah, não, é verdade. Quem que tem? Não, vai com o Capcom. Ah, você não comprou, né? Você é mó chato, hein, Drizzy. Não, Capcom não, porra, eu vou gastar 15 reais pra comprar um personagem que eu nem uso. É a crise, pô, Tiff. O que, filho? A gente é rico. É o tumor rio, mano. A crise tá foda. Eu tava com crédito guardado da outra autorização. Comprei tudo. Ô, vamos clicar pra Tiff, ô, Stereo? Ô, vamos parar de ser invejoso? Ô, Stereo, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, liguei ele, liguei ele, só pra perder o eco. Faz isso não, faz isso não. Tem dois estranhos aí, seu filho da puta. Não mancha o saco. Ou faz café ou joga. Precisamos proteger o conflito. Olha esse rapatinho. Tá, vamos lá. Galerinha, então, a arminha inicial é essa aqui, show. Vocês já conhecem, olha que bonitocinho. Ah, o drone. Tiff, joga, joga o drone, joga o drone. Eu quero ver uma coisa. Não destrói, não destrói, não destrói, não destrói. Não, mano, eu passei no meio... Eu achei que ele estava aqui, vestindo normal. Porque eu passei no meio de todo mundo lá no meu vídeo, os caras não viram o meu drone. Ô, Drizzy, peraí. Como é que foi? Eita, caralho. Eita, caralho. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Na moral, parece o base do Lúcio, mano. Vamos esculachar. Ah, ele só anda pelo chão. Mas isso aí é o que, Patife? Então, isso aqui atordou os brothers. Fica muito tempo, caralho, é muito forte. Sério? É que eu dei dois, né? Porra, eu não queria ficar. Aí, ele fica invisível também, mano. Porra, eu não queria ficar aqui, velho. Que merda. Eu não testei o recoil da arma. É, eu quero dar o coleto também, Patife. Ele fica invisível naquilo, né? Olha que invisível feio. Fica tipo um invisível preto. Cadê vocês, Tarinho? Parece aí. Eu vou conhecer o mapa aqui, hein? Olha que mapa só, mano. O mapa é bonito, mas vocês sabem que a gente vai odiar ele daqui a pouquíssimo tempo, né? Eu já tô ouvindo tiros. Ah, ele trava no teto. Puta, isso é meio chato nildo também, cachorro. Eu tô seguindo, eu tô seguindo o barulho dos tiros pra ver se eu acho da onde esse cara... E esse chão estourar? E esse... Eita, porra, eu tô com medo aqui já. Ó, tem uma janela estourada aqui do lado do Scary Smile aí. Ah, foi o idiota, meu. Eu já vi um cara passando aqui. Se tiver pelo bar, eu pego, hein? Eu tô perdido no mapa, mano. Eu tô conhecendo o mapa aqui, galera. Eu tô no restaurante, ah, perdão. Eu tô no primeiro restaurante. Eu dei a call errada, hein? Não é bar não, é restaurante. Hum, Driz, imagina como um japonês agora. Acho que tem alguém embaixo de mim. Hum, você é um japonesinho agora, né? Ah, tomei, mano. Pior que eu vi uns três caras ali, velho. Se a Ibane atirar, eu vou deixar ele explodir essa... Olha, os caras comendo a gente ali pela portinha, pela janelinha, mano. Os caras estão todos parados lá fora, velho. Não devia ter puxado, não. Eu me fudi. Ih, fudeu, velho. Ai, ai, ai. Então, vira pela janelinha aí do lado, mano. Será que esse negócio vai longe? Eu acho que é só de perto essa parada, né, mano? Citarinho, tem uma janela aqui do meu lado, mano. Ai, sabe onde é que é essa janela aí do teu lado? Lolo, lolo, ha, ha. Ai, caralho, fica cagada, fica cagada, fica cagada. Que vagabundo, velho. Que vagabundo, velho. Peraí que o meu está mordendo no meu pé. Para, cachorro. Caralho, batata e horrores agora aqui. Puta que pariu. Caralho, esse negócio é muito bom, mano. Esse negócio é muito bom. Puta que pariu. Olha as câmeras, mano. Já está aí, ó. Vai, Patife, vai, Patife. Boom. Agora eu comi ele, agora eu comi ele. Ah, ele me matou cego. Caralho, ele me matou cego, mas que bom, porque eu queria ver como é que foi. Patife, não pega mais o eco, Patife. Já apagou o micão já. Não, mano, eu não entendi como é que ele me matou cego, mano. Eu devia ter dado dois, né, velho. Vacilei, dei um só. É, devia ter soltado a batida nele. Vamos colachar. Olha só, rapaz. Eu sou muito rápido mesmo. Vou testar o Sledge. Patife instalou o jogo no SSD, mano. Estalei, só para conseguir pegar os personagens. É um lixo. Liço! Já comi o que eu não, mano. Essa parada do som. Mas eu vou com o novo Sledge aqui, pessoal. Quem quer ver o novo Sledge é o meu. Caralho, o eco é muito legal, mano. Caralho, o eco é muito legal, velho. Gostei pra caralho. É muito da hora, a arma dele, a MP5 dele, eu curti demais, mano. A arma recolhe o zero, né? Mas o que eu mais curti foi o negocinho, mano. É que eu vacilei. Eu podia ter dado dois stun no maluco ali e ter matado ele brincando, mano. Porra, estou chateado. E agora? Tem que esperar o nosso Montagne Super Especial carregar, né, mano? Desliga o micro-ondas aí. Rapaz. Tirou a geladeira da tomada. Tirou a geladeira da tomate. Da tomate. Bololo. Ha, ha. Bololo. Ha, 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 ha. Tum, tum, tum. Pá, pá. Bololo, bololo, bololo. Bololo, bololo. Então, não é o mesmo ponto que a gente. Puta, e pra decorar os cascais? Nossa, eu achei o lugar. Eu achei o lugar. Agora eu tenho... Eu achei o lugar, mas não achei o objetivo. Na moral, depois eu vou entrar no PVT e ficar correndo por esse mapa, amor. É, uma boa. Uma boníssima. Ó, tem uma parede aqui que eu... Eita, porra. É toda... Eu bato com o drone na... Achei, achei, achei o pico aqui, já. Ah, achei o pico também, mas não achei a carga. Mas deve ser aqui porque eles estão fortificando. Vamos ver. Achei, achei, achei! Ah, eu achei! Eu achei! Não vai ter pra ver o drone, mano. Só não sei o que vai bater. Que merda. Vamos ver a marteladinha nova do slide aqui, ó. Nossa, olha quanto pico pra marrotar nessa porra, velho. Pra marretar. Porra, então. É lá no meio, não é? Dos templos, a impressão minha. Eu vi um... Nossa, os caras sabem marotar, é sério? Sério, eu já acho marotado. Aqui, vai sair na janela aqui. Ah, é a Achei. Sério, é a Achei? Nossa, que maluco imbecil, mano. Na moral. Imbécil. Porra, eu ainda não achei onde é o pico, mano. Tô correndo pelo mapa como um idiota. Opa. A moral aqui não devia estar assim, não, querido. Ai, barulho, barulho, barulho. Me deu, me deu, me deu, me deu. Não, dá de cima, mano. Caralho. Eu tô, tipo, muito perdido mesmo, assim. Caralho, mano, eu tô, tô muito perdido. Tô andando em círculos aqui, pelo mapa, eu não faço ideia de onde, de onde eu tô. É muito pequeno. Ah, não faço ideia. Você achou, estéreo? Não. Você nem tá aí, mano. Eu tô... Parado. Não, para de expulsar o jogador aqui. Caralho. Bota não aí, Driss. Não vê se expulsar o estéreo. Ah, aqui, achei, achei, achei. Foi aqui, aquela hora que eu vim. Aí, eu passei com o meu drone por aqui. Tá, agora vamos lá testar a arma da Ibana. Como é que está a essa porra? Ai, tem que pressionar o negócio de novo. Peraí, vou dar uma iniciada no PC rapidinho. Disparou. Tá, é legal, a arma da Ibana mesmo. Aí, aí. Nossa, a gente acertou um negócio lá do museu. O bagulho... É um agente das forças aliadas. Puta, que pariu. Sério? Caralho, que susto da porra. Puta, eu tenho que dronar essa porra aqui. Tentar limpar. Ai, ai, ai. Contêiner biológico localizado. Defenda o contêiner biológico. Restam 15 segundos. Muito forte esse Banna, meu cunho. ... eliminaram as forças inimigas. Na moral. Nossa, muito forte. Nossa senhora. Caralho, eu estou feliz, mano. Estou feliz. Ah, cliquei errado. Eu sou um idiota. Você clico errado? Eu estava clicando onde estava o outro. Você quer jogar com ele? O que você joga aqui? Não, pode ir, pode ir. O Neném está gravando. Então, beleza. Então, vamos aí, galera. Olha o Drizzy como ele é lindo. Olha, Drizzy. Todo mundo antes se chamava de chato. Falava que você ficava monopolizando os agentes nossos. É, agora eu não instalei necessidade. Eu não consigo mais. Olha aí, pessoal. Agora eu sou o chatão que monopolizo. Agora pode passar esse raid para o Pati, filho. Né? Aí, voltei. Serinha, daqui a pouco a gente chama. Serinha, acabei de brilhar como Ibana. Matei três. Boa. Explodi paredes fortificadas. A arma do Eko é muito boa, mano. Puta que pariu. Eu estou revendo o vídeo aqui. É a... Aquela... É a NPC silenciada. Ela não tem recorre nenhum, mano. Não tem recorre nenhum. As duas, não. Eu acabei de... Tira na parede, lá. Tira na parede, na parede, lá. Tira na parede. Cadê? Eu venho daqui e atira, lá. E mata o Kevin. Caralho. Olha, olha o buraco. Não, de longe, não. De longe. Vê o buraco. Vê o bagulho lá, vai na parede. Vem cá, atira, lá. Onde é isso? É uma área muito pequena, velho. Se o cara aparecer aqui, ó. Se o cara botar a cabeça por aqui, você leva ele brincando, mano. Não tem muita bala, né? Ah, é a área mais secundária. Olha, olha o de spot, mano. Olha o tamanho de bala igual. Tem um banheiro com quatro saídas aqui. Olha o sapão. É, eu não... Pra variar esse mapa aqui. Ah, mas eu entendo que é. Mas não sei. Não sei, não sei. Não sei. Mas por enquanto eu não curti, não. É que também eu não conheço, né? Tá, nosso objetivo tá aqui. A gente precisa fortificar aqui. Ah, esse banheiro aqui tem... O azulejinho que abre e faz barulho diferente. Puxa, legal pro caralho. Dris, se vier pelo lado do banheiro aqui, eu seguro. Vê o quê? Vê pelo lado do banheiro aqui, eu consigo segurar de boa. Pulsionar aqui na porta. Beleza. Olha, que dá pra fora. Eita, tio. Olha, achei um buraquinho pra mano. Nossa, mas não é nem um pouco invisível. Não é nem um pouco invisível, Drone? Nem um pouco, nem um pouco. Acabei de olhar pra ele e brilha. Ele fica preto, é? Ele é tipo um camaleão se camuflando, mano. É que vocês sabem, é que assim, o pessoal falou, ah, os cara colocaram... Olha, em cima do objetivo, em cima do objetivo aqui, ó. Em cima? Eu tô embaixo. Os cara falaram, ah, não sei o quê, agora colocaram mágica no Rainbow Six. Não é mágica, existe essa tecnologia, né? De camuflagem com espelhos, na real. É isso que ele faz. Ele mete uma camuflagem de espelho. Eu nunca assisti o 007. Como você é inteligente. Chega dessa brincadeira. É hora de acabar com eles. Ó, aqui nessa janela tem um... O banheiro tem um cara, é nada. O banheiro tem um cara. Ah, ele me matou! Porra, que vacilo! Caralho, que vacilo, mano! Nossa! Nossa, como eu sou idiota! Olha isso, mano! Como eu sou burro, velho! Show! Caralho! 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 Que raiva, mano! Tá funcionando a brincadeira! Vai, Driss! Tá no banheiro, Driss! Tá no banheiro, Driss! Ele, ó, em cima do meu corpo. Eu não sei onde é banheiro, eu não sei onde é banheiro! É onde você tá mirando mesmo! Onde você tá mirando mesmo! Ai, na direita! Na direita daí, ó! Aí! Nossa! Nossa! Atatom, hein, querido? Nossa, emocionado demais. Não tem dó aqui? Boa, garoto. Ele tava virado pro lado errado, tu viu? Ele treinou pro lado errado. Eu posso... Eu posso dar uma desculpinha de que meu mousepad tinha acabado? Pode, pode. Acabou o mousepad aqui, pessoal. Porque o mousepad acabou e o mouse deu uma inclinadinha. Que você controlou o mouse pelo ar, assim. Ah! Pelo ar. Caralho, eu mosquei e peguei ainda. Eu ia clicar, mas daí eu não cliquei. Porque eu ia pegar o slide e perdi o slide daí também. O mousepad, né? Tava o mousepad. O mousepad... Ô, Denise, vamos fazer o seguinte? Pega ela aí, pega ela aí. Você tá pronto pra pegar ela? Não, pega aí, pode ir. Não, não, eu quero ir de termite. Vai, vai, pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Foi, troquei. Vai, 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 coloca. Boa. Galerinha, eu peguei o termite agora. Por quê? Porque se a gente ganhar a... E eu tô em primeiro? Eu tô em primeiro. E aí vai rolar a animação do... A animação do termite lá, né? Eu bater a mão lá e tal. Que também é uma parada que eu quero ver. Mas será que quando ele tá atrás não aparece também? Só quando eu fico em primeiro? Então, não sei, mano. Por isso que eu já nem vou... Não sei. Bom, vamos ver. Independente do que acontecer agora, tipo... É possível que a gente ganhe nessa rodada, né? É bom que pode ser uma moeda de troca. Você pega a Ibana antes e fala pros caras assim... Ah, pega aí e tal. Mas deixa eu pegar na próxima. Os símbolos ali embaixo mudaram também. O símbolo de pulo do drone ficou tosquíssimo. Eu tô ouvindo muito passo, mas tem tanta porta aqui que eu não sei pra onde ir, mano. É, eu tô... Eu acho que é em cima. Bem perdido no mapa. É o mesmo lugar que a gente. É? Então tá bom. Então agora que eu não sei mesmo. Eu tô brincando, eu sei. Eu marquei lá. Eu não faço ideia de onde é. Eu preciso pontuar, mano. Nem que eu marque uns idiotas. Só pra ficar em primeiro nessa porra aqui. Não tá pontuando, né? Ah, a caveira pegou uma. É onde tem que subir com um rapel. É, dizem que aí é... É... É imarotável, né? Eu mando enquanto que tem uma porta aqui logo na saída. Cara, o mapa é bonito para caralho, mas é enorme para caralho, né? Isso é meio assustador assim. Ah, tomei, velho. Tomei uma rotada. Sério? Tomei. Quase tomei bala. Não consegui fugir. O cara tentando me comer aqui que nem doida. Ah, filha da puta, matei. Você pegou o cara que é de marotá? Peguei. Nossa, tô com muito pouca vida. Muito, muito, muito pouca vida. Vou tentar só pontuar aqui. Vocês ganham a partida. Tava aí, Driz, era uma caveira. Dronei embaixo, Driz. Eu tô dronando na sala do seu lado aí, ó. Sala do seu lado tá clear. Eu imagino ela quebrada só. Cuidado ali, que eu não consegui olhar. Reto de onde você entrou. Tava. Limpo também. Tentando ir pro objetivo, velho. Eu acho que tem cara marotado no andar de baixo, mano. Tá pouco mute, ô meu Deus. Então, tem um cara fora. A sala do objetivo tá toda fechada, mas o maluco que tava ali morreu. Já vou usar a Ibana aqui pra... Putz, sofreu danos. Tem mute. Tem mute e tem... É, porque ela tem que se comunicar com o missile, né? Essa é a desvantagem da Ibana. E demora pra caralho pra explodir esse negócio aí. Nossa senhora. Ah, na real, assim que você apertar já começa. Não dá pra esturar nenhum, mano. O drone, o drone, o drone. Algum lugar aqui. Tá vindo gente na esquerda, ó. Pode ir. Tô com um de vida, mano. Eu tomei o base do drone. Eu tomei o base do drone, mas não consigo achar ele, mano. Eu vi você tomando, eu vi o barulho. Achei, achei, achei. Mano, dá muito pra ver. Ele é tipo um gel brilhante. É, um gel brilhante, né? Tem cara aqui embaixo, certeza, mano. Tem cara embaixo aqui, querido. Na escada. Eu to com um de vida. Preciso estourar essa porra. Matisse. Oi! Pai cara não, 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 não. Ah, boa, viada. O cara tá dando um pre-fire em mim. Peguei, peguei. Bora vai. Ó, o maluco morreu nas costas aqui, ó. Fim um cenário, velho. Down, de donde você morreu, querido? Costa, para ti. Tá entrando, tá ali... Ali na entrada principal. Ah, é atrás do shield, mano. Um terço da vida. O recruta atrás do shield dando objetivo. Tô direito. Ah, me pegou. Um agente aliado restante. Tem um fora e tem um dentro, querido. O fora tá na sua direita. Bem na direita no canto da sala. Ele tá bem aí mesmo que tá melhor. Calma e trisque. É, viado. Ai, queria muito ter ganhado o Stermite, mano. Caralho. Acho que esse cara não vai aguentar, não. O recuai da arma da ribana me fodeu agora, mano. Ele foi pro lado. O cara tava bem num cantinho. Eu não consegui puxar ele pra direita. Na sua direita eu tenho um, querido. Ai, meu Deus. Tô esperando vocês. Bem no cantinho, né, gente. O cara vai ter que vir na sua esquerda. Vem nessa porta. A porta tá mirando ali. Essa aí, essa aí. Ah, ele emocionou muito, mano. O que que esse cara fez, mano? Ai, era só ficar de boa. Caralho. Olha, ele ficou atirando. Eu não sei na posição dele. Nossa, caralho. Tentilou. Poder pegar que a gente precisava muito ganhar pra eu ganhar aquela... E não tem nenhum na defesa que tem, né? Ah, não. O Capcom tem, né? Pega aí o Echo, vai. Peguei pra você. Peguei pra você. Segura. Ah, aqui entra de Capcom. Mas já pegaram o Capcom. Já pegaram. Ai. Otony Bacher, libera esse Capcom pra mim aí, mano. Isso. Tá jogando de Capcom agora, aliado. Foi. Obrigado, querido. Você é um lindo. Opa, não. Obrigado, querido. Você é um lindo. É bom cenário novo que todo mundo propessa nas armadas. É, na real, eu queria só sinalizar com a animação. Se a gente ganhar, eu acho que rola aquela animaçãozinha. Eu quero ver se funciona essa porra. Mas também é isso. Pô, o cara falou que o Echo é ruim. Agora deu certo, velho. Achei o Echo top. Apesar que eu matei mó pouco, né? Nossa, a arma dele é muito nice. O Echo, ele cuida de um cômodo, velho. Se você colocar o Echo, por exemplo, na cozinha daquela casa lá aqui. Sabe aquele andar de... Ai, como é que é? Na cabana. Não é base... Qual é aquele mapa que tem a cozinha em cima daqueles armários lá? Porra, quem jogou com o Stow Leão, vocês lembram? Base of Air Force? Não é base of Air Force. É aquela que tem os cachorros. Sabe o que tem os cachorros latindo? Ah, é a casa de... É a dos motoqueiros, não é? Ah. É, então. Se você colocar o Echo ali naquela casa, mano, você cuida da cozinha, velho. Ninguém pega a cozinha. Não, esse cara reclamando que ele é pesado, pô, ele é da classe do Hulk do Doc, né? Ah, então. Eu acho muito maneiro. Eu gosto de caralho dele. Gostei pra caralho dele. Ele é intensivo. Só mais 10 segundos. Resta uns 5 segundos. Vou colocar uns no andar de baixo aqui. Nossa, tem uma janela dentro aqui. Nossa, é muito confuso a gente jogar, mas não vai, caralho. Tá com a gente aí? Tá, 2x2. Acaba nessa com certeza. Segura aí. Não sei se eu vou olhando aqui os uniformes. É, arruma as classes, cara. Você personalizou, colocou todas as miras e tanto. Eu vou fazer isso agora. Já comprei algumas coisas. Pra que se incomodar se os robôs fazem melhor? Pra que se incomodar se os robôs fazem melhor? Ah, mano. Mas, olha, é muito, muito curtíssimo. Eu tô colocando um drone lá fora com um buraco de carrinho e tô vendo os malucos. Eles tão aí? Pô, eu volto antes 3 segundos. Não dá pra marcar. Tá, a gente tá ligado ao objetivo. Esse camufladão é maneiro, mano. Até, a gente. E o tal do Coringa lá que carregou. Tá criando. Comi um pixel. Um pixel, meu amigo. Que, meu Deus. Odriss, você consegue ver alguém aí fora? Não, perdi o drone. A gente vê se eu consigo pegar ele pelo buraquinho. Ele tá ali tão perto, mas tão longe. Você quer pular lá e pegar? Vai dando cober do outro lado aqui. Vou pegar. Vem, 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 vem. Voltei. Os que vem é mais maneiro do que os que tem pra comprar, mano. É, então. Por exemplo, alguns são mais bonitos mesmo. É legal se você quiser, tipo, chamar atenção, né? Ai, que... Capitão morto. Caralho. Porra, recorre da arma do... Ah, morri pra Ibana. Ah, que mentira, velho. Sem ter bala no maluco. Parece que ela vai pintar uma parede, mano. Vai, time. Vamos lá, time. Ganha, time. Onde eu morri ali, tinha um cara vindo pra uma porta. Cuidado que eles estão pescando de longe. Super novo. Ih, ó. Ibana já fez errado. Pus, cuidado aí com as suas costas, querido. Você tem maneiro essa aqui? Ah, fraco! Caraca, o que esse Hulk tá fazendo, mano? A moleque leva 18. Ah, mano! Queria ver a animação. Nossa, dá pra ir já mais voada. Jesus. Eles deviam dar aqui pra tirar. Ó, meu. Olha o meu capo caí, cuzão! Ah, caralho. Caralho. É o pior dos caras, o nosso segundo pior. Ai, 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 ai. Marquei ele aí. Tá marcado, tá marcado, querido. Preso por arame. Ele não pode sair dali. E é glass. A velocidade dele é nula. E é glass, exatamente. Pelo amor de Deus. Você tem C4, não tem? Não, ele colocou barbed wire. O cara tá tipo... Não vai não, não vai não. Dá cara não. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Não vai não, vai não. Se esconde. Se esconde. Espera close quarters. Se esconde num cantinho. Não, eu tinha visto aqui, não. Ele vai ter que entrar correndo igual um louco, cheio de armadilha, cheio de troço. Se gostar, ele ainda vai pisar na minha armadilha. Só tira a cara, querido. Tira a cara, tira a cara. Não precisa olhar. Tira a cara. Se ele entrar, você vai apitar, você levanta tirando. Não põe a cara. Relaxa, relaxa. Ele tá preso por arame, trap. Se ele entrar, vai apitar. Entrou. Fica calmo. Fica calmo. Os inimigos estão protegendo o contêiner. Falei. Falei na missão. Aliados neutralizados. User was moved to your channel. É foda, só tinha... Só tinha cara ruim no nosso time. O meu time era full... Ó, pessoal, é o seguinte. Deu pra ver tudo, deu pra jogar bem, só não deu pra ver a animação. Me desculpe. Mas há um tempo aí, vocês vão ver as animações dos carinhas aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha, que é nóis. Um beijo. Fui. Fui. Obrigado.